Vamos a Brasília agora, conversar com Zé Maria Trindade. A vida do PT, Trindade, está mais complicada que nunca. E ontem, além disso que a gente acabou de dizer aqui, do encaminhamento do processo contra a senadora Glaise Hoffman, o presidente do PT, o ministro Félix Fischer, do STJ, negou um pedido importante da defesa do Lula. Que pedido foi esse, Trindade? Bom dia. Isso, muito bom dia. E que deixa o ex-presidente sem o chamado horizonte. Olha, a vida do PT está difícil e dificultando ainda cada vez mais, porque em vez de balançar a poeira e dar uma volta por cima, o PT continua apostando no ex-presidente Lula. Não há nada no horizonte que possa tirar o ex-presidente Lula da cadeia ou garantir a sua candidatura. Quando houver a convenção, logo depois da apresentação do pedido, deve ser negado imediatamente, e aí a candidatura dele não pode ser registrada. Esse pedido foi negado pelo ministro Félix Fischer em nome do STJ Superior Tribunal de Justiça. A defesa do ex-presidente pedia ao STJ para que o cumprimento da pena fosse suspenso até, pelo menos, o julgamento na quinta turma do STJ deste pedido suspensivo. E aí houve a negativa que poderia ser aceita, ninguém acreditava muito. Se aceita, poderia tirar o ex-presidente e de quebra ter a possibilidade de uma liminar garantindo a sua candidatura. O que aconteceu foi o seguinte, a defesa do ex-presidente queimou o etapa, se antecipou muito e Lula chegou ao plenário do Supremo Tribunal Federal. O plenário do Supremo negou o habeas corpus ao ex-presidente Lula. Resultado, não há nada no Brasil, em termos de justiça, superior ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E esta definição ali do plenário dificulta e muito a defesa do ex-presidente Lula. Daí a sua dificuldade e a tendência de piorar, viu? Ó, Trindade, talvez uma intervenção divina aí, né, possa aliviar um pouco a situação, né, pelo menos o presidente. É, eles falam, eles falam, depois do Supremo, só Deus. Só Deus. E olha, terço aí, enviado pelo Papa, teria chegado às mãos aí, né, o Papa sensibilizado com o drama do ex-presidente. Aí, Vini, vamos falar dessa história aí, o que que tem de verdade nisso aí, Vini? E o que que é uma, sei lá, uma fantasia? Porque primeiro se falou que o terço tinha sido enviado pelo Papa, depois se falou, não, foi só abençoado. Qual é a verdade dessa história, Vini? A verdade é que o Vaticano proporcionou aí uma grande confusão, até mesmo para a imprensa, né, e para os que estavam achando aí sobre esse terço que o Lula acabou recebendo. O que que aconteceu? O Instituto Lula e a equipe de comunicação aí do ex-presidente anunciaram, né, pelas suas redes sociais, que o petista tinha recebido um terço abençoado pelo Papa Francisco, e que esse terço foi trazido pelo assessor argentino, o Juan Grabois, né. Porém, o site oficial do Vaticano divulgou uma nota inicial, esclarecendo que o Juan, na verdade, não era um assessor do Papa, era um ex-consultor do Papa, e que esse rosário entregue ao ex-presidente Lula também não teria sido enviada pelo Papa, e que era uma visita também de cunho pessoal. Então, obviamente que, baseada nesse anúncio oficial aí pelo próprio site do Vaticano, vários veículos de comunicação classificaram essa publicidade do PT e do Lula como uma fake news. Porém, horas depois, veio o Vaticano e apagou todas essas notas de esclarecimento e essas postagens nas redes sociais, e fez uma nova. E aí, nessa nova, eles acabam fazendo essa correção, dizendo que um novo serviço precedente sobre o caso Grabois-Lula, eles devem ressaltar que havia imprecisões na tradução e a informação e nas transcrições que induziram aí alguns erros. Então, o site, que chamava o Grabois de ex-consultor do Vaticano, corrigiu isso, e agora classificou o argentino como consultor do Pontifício Conselho Justiça e Paz. E também disse que, realmente, esse texto aí, esse terço aí, perdão, foi abençoado pelo Papa. Aí, o tweet, para a gente ter uma ideia, o tweet dizia o seguinte, o primeiro do Vaticano, ele dizia o seguinte, o terço não é um presente do Papa Francisco a Lula. Como tantos outros, é um terço abençoado e distribuído em inúmeras ocasiões. A visita era pessoal e não em nome do Papa. Então, o que a gente pode realmente deduzir aí como correção? Que a visita era uma visita até que institucional, né? O Tonhali pode até explicar melhor, não era só uma visita pessoal. Agora fica a interpretação em torno de se era realmente um presente, o que seria uma coisa direcionada realmente ao ex-presidente Lula, ou se apenas foi um terço abençoado pelo Papa, como ele deve fazer para várias pessoas. E aí foi entregue por esse assessor ao ex-presidente. Fica no ar. Ô Tonho, olha, estaria o Vaticano também polarizado? Não, eu acho que quem tem boca vai a Roma. Vamos vaiar eles terem ficado em cima dos muros do Vaticano. Porque a questão, quando esse Papa foi nomeado, vocês lembram daquele escritor italiano que morreu, que fez o livro e o filme O Nome da Rosa, Humberto Eco? Ele falava assim, ó, apesar de ter o nome Francisco, esse Papa não é franciscano, ele é um jesuíta guerreiro, como os jesuítas do Paraguai, que se postam politicamente. Pois é, nesse caso específico aqui da visita ao Lula, ele não agiu como um jesuíta paraguaio, como diria o Humberto Eco. Ele agiu, acho que com um certo caráter de omissão, por quê? O que aconteceu, como o Vini muito bem colocou? Primeiro, foi colocado que o Grabois, ou Graboá, era ex-assessor de algumas cúrias do Vaticano, depois foi corrigido. E aí, o que acontece? Na noite de ontem, o Vaticano apaga o post, que havia colocado ele como ex, e faz um post novo, e retira desse post novo o trecho, dizendo que o Grabois tinha feito a visita em caráter pessoal. Ou seja, o Vaticano admite que a visita foi institucional. Só que é uma mensagem muito sutil, que não tem nada a ver com a postura do Papa Francisco, que costuma não ser nada sutil nas suas colocações. Desta vez, ficamos em cima dos muros do Vaticano. Vamos ver quanto vai durar esse último post da Agência de Notícias do Vaticano. E tem gente também, Edgar, dizendo que, na verdade, foi um consolo do Papa para o ex-presidente Lula, dizendo que ele vai cumprir apenas um terço da pena dele lá em Curitiba. E tem outra, diz que o Papa falou assim, olha, eu vou rezar um terço para achar um meio de tirando esse quarto. Outra idade. Bom, pelo menos aí, um símbolo aí da Igreja Católica, do cristianismo, né, para o presidente orientar suas rezas, suas orações. Pois é. Olha, é um Papa muralista, é um raro momento de um Papa, do Papa Francisco muralista, como diz o Tom Yoli, ele costuma se posicionar mesmo. Edgar, as religiões, não é só a católica, que tem a pastoral carcerária, né, e agora, mais evidente, as evangélicas e as novas pentecostais, fazem um trabalho muito próximo ali, aos presídios. E eu vejo assim, a grande polêmica aí é sobre o posicionamento político, e de apoio ao ex-presidente Lula, do Papa, né. Agora, quanto ao apoio, quanto a essa solidariedade e assistência espiritual, isso é muito comum, os padres e os pastores fazem isso, eu acho normal. Eu aprendi aí, lendo sobre isso aí, de que cadeia, na verdade, não é só a punição bruta e simples, mas é um momento ali, a prisão, é um momento para que a pessoa faça um retiro interno, né, e peça desculpas, descubra o mal que fez com aquele crime que o levou para a cadeia, e é por isso que se faz esta assistência, quando se faz esta assistência religiosa e psicológica, na verdade, não reza para que ele saia da cadeia, reza para que ele aceite a pena e aprenda. Então, eu vejo mais por esse lado, é por isso que existe a pastoral carcerária, né, que atende os presos, assim como as religiões pentecostais e as evangélicas em geral. Então, a grande polêmica é saber se o Papa se posicionou politicamente ou não nessa disputa, só isso, né? E que não dá realmente para saber, porque ainda tem gente aqui questionando nas redes sociais, ah, mas foi então um presente ou foi algo só abençoado pelo Papa? Quando o Vaticano, o site do Vaticano diz o seguinte, Grabois definiu inexplicável a rejeição de não ter podido se encontrar com Lula a quem queria levar um terço abençoado pelo Papa. Então, quem queria levar o terço é o próprio Grabois. As palavras, ele queria também levar as palavras do Santo Padre e as suas reflexões com os movimentos sociais e discutir assuntos espirituais com o ex-chefe de Estado. Então, não dá para a gente saber se realmente foi algo direcionado do Papa ou só da cabeça do Grabois. Mas que o terço foi abençoado pelo Papa, isso foi. Que grande circo, né? Levar um terço para o Lula como se o Lula fosse um homem espiritualizado, um homem com crenças. Ele usou... Eu fiquei pensando nisso. Ele fez uma missa, né, Caio? Ele usou o termo missa, todas as pseudo-entidades, bispo, padre, sei lá quem eu estava lá no dia da prisão dele. Falou, não, eu só vou me entregar depois da missa. Calma, vou chegar lá. E fez um tremendo de um palanque. O nome da mulher dele não foi citado uma vez só. Eu estava lá, ninguém me contou. Então, isso é um grande de um circo. Eu espero muito, com sinceridade, que o Papa não se posicione, deixe quieto essa história, porque, com isso, eles só trazem mais bagunça para o Brasil. Toda essa incerteza, o Lula vai ser político ou não vai ser, a nossa economia de novo estagnou. Até o ano passado, o Temer, junto com o Henrique Meirelles, conseguiram deixar o negócio parar de cair e reverter. O PIB já tem projeção de alta depois de três anos em queda. Só que toda essa incerteza, somado com a política externa, alta dos juros nos Estados Unidos, dólar e tal, já está ferrando tudo de novo. Porque fica nessa ladainha. Você pega, José Genuíno já foi preso, José Dirceu está preso, semana que vem, Glaze Hoffman vai ser julgado. Palocci, preso. Palocci, preso. Todo mundo em volta do Lula está preso, o próprio Lula está preso, condenado, e mais do que condenado e tal, está preso. E esses caras que têm nome forte, externos, ficam, é, porque o Lula... Aí ficam só corroborando com essa ladainha de que ele é um preso político. Ele é um preso, um criminoso, um ladrão já comprovadamente. E aí ficam com essas groselhas, se metendo no bedelo, que não deve, aqui na nossa política interna, e aí gera toda essa bagunça que afeta o teu bolso, o meu bolso, o bolso do ar, conto de todo mundo. Vamos seguir. Trindade, obrigado pelas suas informações, bom trabalho aí em Brasília, Trindade. É isso, obrigado. Olha, o Vaticano tem fábrica desses textos, ele dá para quase todo mundo. Até eu tenho um texto desse. Muito obrigado.